Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a partida de hoje Corinthians e Bahia e aí e aí e aí e aí e aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é o que é isso? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Aos 27 minutos do primeiro tempo pelo jogador, camisa 9. Aos 27 minutos do primeiro tempo, 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 camisa 9. Camisa 11, Neymar! 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 São indicados dois minutos de acréscimo. 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 e aí e aí e aí Boa noite. Bom marcado para o Bahia, aos 16 minutos do segundo tempo pelo jogador, camisa 10. Público presente na partida de hoje, 60.179 espectadores. Boa noite. 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 Boa! 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Camisa 16, camisa 5, substituição em andamento. Camisa 16, camisa 17,INS. camisa 17, camisa 17, camisa 17, camisa 17,球 performance motorizada eta abrir o trofege Gol marcado para o Bahia, camisa 22. Gol marcado para o Bahia, camisa 22. Gol marcado para o Bahia, camisa 22.